O Polo Sul sempre teve uma reputação formidável. Gelado, montanhoso e geralmente não muito acolhedor para os seres humanos. Mas quando você está voando alto em um avião, geralmente não percebe o que está acontecendo no nível do solo. No entanto, aeronaves raramente sobrevoam a região, e hoje você vai descobrir o porquê. Historicamente, voar perto ou sobre a Antártida era proibido pelas regras dos padrões operacionais de desempenho bimotor de alcance estendido, ou para abreviar, ETOPS. O ETOPS determina a distância com que os aviões bimotores podem voar para longe de um aeroporto, em que podem pousar. Ou seja, se um dos motores falhar, o avião tem que estar a uma distância máxima de algum aeroporto para que ele possa chegar a tempo. Normalmente, eles não podem se afastar mais do que duas ou três horas de um local adequado para pouso. Sobre a Terra, há muitos, e isso não é problema. Mesmo sobre os mares, várias ilhas estruturadas com longas pistas permitem uma travessia transoceânica. No entanto, as coisas se tornam complicadas sobre a Antártida. Hoje, existem 50 pistas de pouso no continente gelado, mas nenhum aeroporto estruturado capaz de receber um voo comercial. Para colocar as coisas em perspectiva, o aeroporto de desvio potencial mais próximo do Polo Sul é Ushuaia, na Argentina. Porém, ainda está a cerca de 4 mil quilômetros de distância. Mas essa não é a única razão. E não, não estamos falando sobre uma muralha de gelo que impede a travessia de aviões. Em primeiro lugar, há uma falta de qualquer necessidade real de sobrevoar a Antártida. Há muito menos tráfego aéreo nos confins do Hemisfério Sul do que no Hemisfério Norte. Por exemplo, ali não há o equivalente àquelas rotas subpolares tipicamente movimentadas entre a América do Norte e a Ásia. E embora nenhum avião sobrevoe exatamente o Polo Sul, algumas rotas seguem pela costa do continente gelado, como os voos entre Sidney e Santiago ou Joanesburgo. E recentemente, a companhia aérea portuguesa Hi-Fly fez história ao pousar pela primeira vez o Airbus A340 em uma pista de gelo na Antártida. O voo, que durou mais de 5 horas em novembro de 2021, partiu da cidade do Cabo, na África do do Sul, transportando 23 passageiros e vários equipamentos para o acampamento onde um pequeno grupo de turistas e cientistas estavam alojados. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!